Maravilha! Boa tarde! Tá começando o programa! Boa tarde! Boa tarde! Muito bom! Pisada no pica-pau! Pisada no pica-pau! Narração do Cadu! Narração do Cadu! Vamos ver o que vai dar, né? É hoje, hein? Tudo bem aí, senhores? Tudo bem, Dudu? Maravilha! Ó, Domenico Gato! Fuma galinha! Começando o programa e lembrando, hein? Olha, hoje a gente tem ingresso pra torcida estádio 97, pro jogo do São Paulo, pro jogo do Corinthians, Jupa, Domenico! O meu não acabou! O seu é gato, Domenico! O meu não tá no primeiro set ainda! Vai acabar agora! Eu tô comemorando aqui, velho! O Brasil tá na final do futebol feminino! Olha a brasileira aqui! Fala comigo! Tem brasileira que ganhamos medalha de ouro no vôlei, menina! Sério? Acabamos de... Que bacana, hein? Show de bola! Onde você é, moça? Sou de Niterói! Niterói! Não viu nada de Olimpíadas! Só veio aqui pra passear também, né? É, não! Eu moro na Bélgica! Ah, é chique demais! Como é que você chama, meu amigão? Pesta marca a mim! Ah, onde você é? Bélgica, Bélgica! 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 É, é, é! O moço! De... Repita pra mim! Chupa Mano! Chupa Mano! Ok! Aí! Já deu uma mensagem aí! É, Danilo, é muito legal! A gente avisando que o Brasil ganhou! O Chupa Mano tenha caído na boca do mundo, né? Caiu, é muito fácil, né? O pessoal nos estádios, né? Desde a Copa do Mundo! Sabe no... Não, foi muito legal! Muito legal! Uma anomalia bizarra que a ciência nunca viu Nas terras bolivianas algo estranho surgiu Quando Deus te desenhou, ele esqueceu o pescoço Ele não quis caprichar, ele só fez um esboço Com as deficiências, o Baiapu é refém O pintinho é menor que de um neném Caiu de lúvio de pescoço, mas se banhou de chatice Essa imundice só abre a boca pra falar tolice Ele é pipizinho de anjo barroco? É! Ele é pipizinho de gato? É! Ele é... Deficiente facial O pescoço não foi concebido Porque ele é um download não concluído O pescoço não foi desenvolvido Porque ele é um download não concluído Cara, o número do ouvinte é Alessandro Piaf Acho que isso aqui é música de Piaf Eu entendo uma talha É o segundo ato, sonho Aliás, eu tô indo pra final aqui Infelizmente eu vou perder porque eu queria ter ganho Mas eu sou o que sou e não me escolho atrás de nada Eu acho que eu queria ter ganho Peraí que eu perdi pro mano Ele já tá no final Não sabe, senhor Não, mas perdeu não Eu espero que vinham os votos Eu tô até votando em mim É uma tara tão grande Agora, ficar comparando membro sexual, o tamanho Querendo saber Aliás, se quiser eu já pus no grupo E aposto que o membro é muito maior Do que quem canta, quem compõe e quem põe no ar Se quiser eu ponho de novo no grupo Eu ponho, eu ponho na mesa Que agressividade Mas se a gente não tem que pôr no grupo O que é isso? Ué, mas os caras estão honrando Acho que agora você tem que honrar E tem que pôr lá no grupo Já pus várias vezes O mano sabe o Vieira O Vieira tem o meu como descanso de tela O segundo ato É Tivemos o primeiro ato É, vamos lá Mais corneteiros chegando Mais corneteiros chegando Em nove dias Porra, teve uma das enquetes aí das Olimpíadas Que foi revoltante o resultado O Isain Bolt praticamente perdeu O Seu Bento com o Dudu Pelo amor de Deus O cara vai no médico Coração dele faz Dudu 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 Bate diferente Bate outra sintonia E o Marcão defendendo o Rames Pelo amor de Deus O Rames eu comparo com o Jaiminho do Chaves Aparece em três episódios E faz alguma cagada A diferença é que eu nunca vi o Jaiminho Perder um pênalti Já o Rames não dá pra falar a mesma coisa É isso Quero recontar dos votos Teve doping aí Rubens, São Paulino Aliás, ô Rubens Você tá falando de Rames, né O Lucas deu uma entrevista Pro Globo Esporte Dizendo o seguinte Que o Rames pisou na bola Quando ele não quis viajar com o time Que era um cara que Não queria estar ali Ou seja O Lucas chegou e Já deu aquela Mas o que ele veio então, né Não dá pra entender umas coisas dessas É Mas aí Dinheiro Vem porque o São Paulo caiu na história do cara Nossa É Mas vem por isso Infelizmente Caiu no outro Joga muita bola Em algum momento Nós caímos também do Lucas Lima Mas não vamos errar no Gabigol Entendeu? Por exemplo Mas ô Ô Samba Em relação ainda ao Rames Rodrigues Até pedi aí pro pessoal da produção É pra voltar o sinal do estúdio É Porque caiu a Nós estamos sem mais de vocês É verdade Mas com relação ainda ao Rames Rodrigues Esse maluco já tinha que ter tomado uma trucada Da diretoria do São Paulo Naquela época Quem não quis bater o pênalti Contra o Novo Horizontino, hein, velho Porra, mano O cara chega lá e fala Absurdo, né Não tô pronto Ai, tô sem confiança Irmão, o cara é jogador de seleção O cara jogou Copa do Mundo Vai dar de louco Ai, não tô com confiança Confiança é uma porra Ganhando um milhão e meio por mês Concordo, mano Vamos lá Mais uma cornetada Eu não sou Augusto Melo Mas eu sei que vai descer Sabemos muito bem Chora, mano E Lelê Time sem habilidade É só história triste Essa é nossa alegria Mano, choro dia a dia Gambá joga mal Não, humilde time É uma porcaria Rival é só alegria É na rede TV Curitá e CRB Agora eu quero ver Gambá na série B Vai ver, Paula Se liga, mano Presta atenção Segunda divisão Esse catado Pra mim é ruim Porque quando a casa cai É só cacarejar no galinheiro A gente sabe Que chegou ao fim E o tempo passa E um dia a gente Vai, mano, vamos Time pequeno Pra mim você não mente Só em 90 se pá Que eu vi o ovo chocar Falando que era time grande De repente Charlie Brown Cláudio Júnior Palmeiras Tamo junto Sensacional Charlie Brown Charlie Brown, mano Charlie Brown, mano Você é louco Nossa, que bosta Ah, o juiz 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 Aí, mano Toma aqui um yellow card Já que você é Nutella, né Vai combinar com aquele Queijo raclete Absurdo Nossa, que é libertadores também Que é o momento tático De tomar um cartão Atenção, atenção agora O rufar dos tambores Tem mais conhecero chegando Solta aí, Basílio Vamos lá Podia vir outra daquela, né Lá no estádio 97 Tem um cara peculiar É o Portuga É uma lenda Uma capivara Que vai no bar Com a minha notinha Pra pescar lambari Faz tempo que não levanta Só serve pra fazer xixi Portuga Portuga Com o jeitão de neonatal A cabeça rebaixada Sem pescoço É geral Cantor e pegador Diz que manda bem Mas no fundo No fundo Não faz medo A ninguém Com o formato Esquivito Parece um rolo De papel toalha Fica bravinho Com zoeira Nunca dá risada Ele canta Suas músicas De jeito maravilhoso Mas o pessoal Se pergunta Onde está o seu pescoço Ratiou! Mas a galera gosta Não tem como negar Se a Matrioska Por embora Quem a gente vai zoar Olha Animou, Domenico Animou Animou Cara, cestou, hein Cestou Cestou O Portuga O Leandrinho me informou Que o Portuga Está na transmissão do Santos Não é isso? Infelizmente Está na transmissão do Santos Ele pediu a regra Ele foi embora Ele quis ir embora Tire suas mãos de mim Não vou tomar banho Prefiro o FD Agora criticando assim Que cheiroso eu vou ser Posso feder sozinho Mas eu sei muito bem O meu fedor Você pode até duvidar Posso encher E faço isso por amor Brigar pra quê Se você não vai emagrecer Faça uma dieta Talvez seu pipi Você volte a ver Será que vamos ter que Responder Você não sentiu demais Ninguém quer ficar Perto de você Aí, Portuga Antes que você venha me zoar Eu não sou cantor Deu uma chupada Chupa, trouxa O Portuga Sente demais o golpe Você sabe que amanhã Tem a festa Experiência 80 E eu vou fazer Eu vou tocar Depois do hit Eu vou tocar Essa versão Vou tocar Essa versão Duvido 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 Essas coisas Tem que colocar Quando o Portuga Tá no programa Gente Né Aí vai legal O jogo Ele foi meia hora Antes de começar Pra ele não ouvir mais Domenico É que antes dele começar A transmissão Ele tira um cochilo É, não É, né Ah, então tá bom É, vamos lá Mais um cordeteiro Solta mais um aí Ele aproveita o intervalo E dorme Grande De Paula Amanhã Jogo balada Eu vou te pedir Um grande favor De Paula Antes de você sair Pro estádio Compra aquele provolone Bem bacana Ficadinho, tá Aquele gordo Bem legal também Compra aquele vinho Aquela cerveja Ah, e não esquece Viu Deixa o chinelo Na beira da cama É isso Porque da última vez Eu fiquei gripado Que eu tive que pisar No chão Sem chinelo Amanhã eu tô lá Tomando conta, tá bom Obrigado De Paula Um abraço Danilo Batista De Interlagos Olha, o que que é isso Veja só Ele tá indo tomar conta É só tomar conta Não, isso Porque é perigoso Deixar a casa vazia Entendeu, é isso A casa nova do De Paula Com aquecedor central Por quê? É, é Não passa frio Aonde? Qualquer torneira Que se abre Isso é água quente É Qualquer torneira Aonde isso? Na tua casa não Na casa não O Zé te delatou O Zé te delatou Foi lá Falou que meu O Zé foi lá Você não veio de ter vida O Zé O Zé foi lá Vocês tão loucos É dano de usar a cena Legal ver os amigos Que tem você O mano Brilharem Chegar nesse nível De poder ter uma De Paula tá rico Eu não Você fala Tem uma casa De 300 metros quadrados Isso é pra pouco Quem tem 300 metros quadrados? O mano E do mano Não vai economizar No metro quadrado humano Não é 300 não Tem mais Mas é bem diferente O mano é num bairro De alto padrão Esse aqui é de Osasco Você sabe onde ele mora lá Osasco Então Osaca City Não, ele mora na Vila Iara Que tá cheio de boy Não, ele mora na Vila Iara Vila Iara Vila Iara é dos caras que tem Você é mó boyzão É os boy É os boy Porque dependendo de onde De Osasco Pode ser terreno invadido Tá bem Mas vamos lá Mais um cornetinho Tem Basílio? Solta mais um Fala meus amigos Do estádio 97 Johnny Peixoto Palmeireja Americana É, eu vejo bastante gente Aí zoando Portuga Porque não tem pescoço Mas vejamos Pelo lado positivo Primeiro Se ele aprontar aí Não tem como a mulher Enforcar ele a noite Segundo Numa briga Não tem como ele levar Um mata-leão E terceiro Ele não vai gastar Com anteninha De pipa Pra andar de moto Porque não tem pescoço Pra ser cortado É verdade Tudo é questão De ponto de vista Portuga Fica bravo não Tamo junto Rapaziada É os porco É verdade É verdade É verdade Ô Portuga O Portuga Se ele andasse de moto E não pusesse anteninha E pegasse uma linha nele Ele ia parecer Aquele filtro de barro Quando você tira a par de cima Tá ligado? É isso mesmo Tem na casa dos meus pais É o São João Porra é As anteninhas Que salva a vida É sensacional Vamos lá Tem recado do Sombra 5 e meia Na segunda De volta do estádio Você fica com a ópera A parte 2 E da sequência Esse intervalo E depois tem o Santos No Energia em Campo Valeu! Uma anomalia bizarra Que a ciência nunca viu Nas terras bolivianas Algo estranho surgiu Quando Deus te desenhou Ele esqueceu o pescoço Ele não quis caprichar Ele só fez um esboço Com as deficiências O Baiacu é refém O pintinho é menor Que de um neném Cai um dilúvio de pescoço Mas se banhou de chatice Essa imundice Só abre a boca Pra falar Tolice Ele é pipizinho de anjo barroco É Ele é pipizinho de gato É Ele é Deficiente facial O pescoço não foi concebido Porque ele é um download Não concluído O pescoço não foi desenvolvido Porque ele é um download De não concluído Ok, ready?